Vamos agora saber como é que vai se comportar o tempo e a temperatura para o final de semana. Pois é, e sexta-feira o nosso Balanço do Tempo, sempre contando com o auxílio mais do que luxuoso, nosso professor especialista no tempo, nosso homem do tempo, professor Manuel Teixeira. Muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia pra você, Tiago. Bom dia a todos de casa. Professor, a gente tem percebido, pelo menos ao longo dessa semana, as temperaturas estão se intensificando cada vez mais. Já dissemos aqui em outras oportunidades que a primavera é uma estação de transição para o próprio verão, que está chegando aí. E olha, se nós já estamos nesse calor que nós estamos vivendo hoje, nesta época, eu estou imaginando como será o verão daqui pra frente, viu? Pois é, Tiago. Veja bem, né? Na estação da primavera, é uma estação que ocorre, frequentemente ocorre o chamado vento nordeste. Principalmente no final de outubro, agora, para o início do mês de novembro. Esse vento ocorre devido a um sistema de alta pressão, ou a massa de ar quente, que se forma aqui sobre a região nordeste. Essa massa de ar quente, esse sistema de alta pressão, nada mais é do que o movimento de vento de cima para baixo, espalhando qualquer tipo de nuvem, quer dizer, inibe formação de nuvem, deixando assim um tempo bastante aberto. Isso faz com que eleve a temperatura. Esse vento traz bastante transtorno. Quer dizer, já está ocorrendo o vento nordeste. Exato. Fica variando entre leste e nordeste. Porém, ainda é fraco, mas ela vai se intensificar ainda mais no final desse mês para início do mês de novembro. Olha, se o vento já está muito forte, então pode piorar ainda um pouquinho, né? É, com certeza. Vamos ver imagens do satélite para o senhor fazer uma leitura desse momento. Isso aqui é em tempo real, tá, gente? A gente, inclusive, faz essa projeção para as próximas horas. Olha só, a gente percebe essa movimentação, professor. Eu tenho percebido que a gente tem até a presença de muitas nuvens no Oceano Atlântico. Mas que, me corrija se eu estiver errado, essas nuvens não conseguem chegar um pouco, se aproximar um pouco mais da costa, né? E entrar para dentro do estado, né? Para a Grécia, Sertão, né? Num período da madrugada, a tendência é que as nuvens, elas se intensificam um pouco. Mas no momento que começa a amanhecer o dia, ela dissipa bastante, deixando o tempo aí aberto, né? A tendência de hoje é que devemos ter pouca nebulosidade em todo o nosso estado, né? A tendência é que tenhamos apenas nebulosidade variável. O sol deve predominar na maior parte do dia. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos ver como é que vai ficar exatamente a previsão do tempo para o final de semana. A gente começa com sábado, mais conhecido como amanhã, professor. Sábado, apenas nebulosidade variável. Há uma tendência de pancadas bem rápidas de chuva no período da manhã, com a máxima de 31 e a mínima de 23. Já para a Piraca, apenas nebulosidade variável, não há previsão de chuva. Máxima de 34, bastante quente, e a mínima de 20. Mar Vermelho, é um micro região. Juiz Alagoão. Exatamente. Temperatura aí, a mínima em 18, mas a máxima atinge os 30 graus, sem previsão de chuva. Já Cororipe, região sul do nosso estado, máxima 31, mínima de 23. Apenas aquelas pancadas rápidas no período da manhã, mas a tendência é que o sol predomina entre nuvens. É, 2 milímetros de chuva é praticamente nada. É, pouco. O volume de água é muito pequeno. Vamos ver domingo agora. É, domingo o tempo mantém, com nebulosidade variável, bem parecido com sábado, né? Também predomínio de sol, máximo 31, mínima de 22. Arapiraca, nebulosidade variável, sem previsão de chuva para esses domingos, máxima de 34, mínima de 19. Já para Mar Vermelho, também sem previsão de chuva, temperatura diminuiu um pouco, foi para 29, mas a mínima mantém aí em 18 graus, sem previsão de chuva. Já Cororipe, ocorre aquela pancada bem rápida, mas a máxima vai para 31, mínima de 22, Tiago. Bom, mantém a tendência aí dos últimos dias, né, professor? Sem muita modificação, né? Nada assim, excepcional acontecendo, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Graças a Deus, né, professor? Exatamente. Vamos conferir agora a tábua da maré, para você que vai fazer um passeio nas piscinas naturais, vai à praia de uma forma geral, né? Professor. É, para sábado, né, o pico da baixa aí chega às 7 horas e 9 minutos, tem 04, e a alta às 13 horas e 23 minutos, tem 1,8. Já para domingo, a baixa em 7,51, em 0,3, e a alta às 13 horas e 58, tem 1,9. Agora eu quero alertar para um fator que a gente vem acompanhando dia e outurnamente, toda semana aqui, que é o índice dos raios ultravioleta, né? Ele estava até bem pouco tempo atrás aqui no alto, na cor laranja, passou aí já por algumas semanas no muito alto, e agora, professor, já estamos no extremo alto. É, exatamente, está dando no início aí, no extremo, e deve permanecer aí, Tiago. E com a chegada em verão, logicamente, né, deve permanecer no extremo. Quais são as consequências disso aqui, professor? Olha, quando você está mostrando aí o extremo, é justamente no período das 9, 10 horas da manhã até as 16 horas, né? É esse período aí que é a maior incidência de radiação, é onde a radiação está chegando com maior força, portanto, evitar aí a exposição das 10 às 16. Isso pode trazer algumas mudanças nas condições climáticas, sobretudo para o sertão, no alto sertão, no agreste, tem que ficar um pouco mais cedo. É, exatamente, vai elevar bastante a temperatura, né? A tendência vai ser essa, principalmente no agreste, no sertão, né? Vamos ter aí, em algumas cidades, com temperatura de 38, 39 graus daqui para a estação do verão. Olha, não é brincadeira não, a gente tem que se preparar para o que vem por aí, tá? Professor Manuel Teixeira, mais uma vez, quero lhe agradecer imensamente sobre a sua leitura aqui da previsão do tempo. Durante a semana eu faço ali um, né, um meia-boca, né, trago aqui as informações, mas a informação completa, qualificada do final de semana, só com a sua participação mesmo, tá bom? Tiago, eu que agradeço pela oportunidade, bom final de semana para você e a todos de casa.